Fala, meu povo! Preparados pra mergulhar na história de exploração de peles e territórios do Canadá em Frontier? Bora lá! Antes de começar a falar sobre Frontier, preciso fazer um protesto aqui. Mal estreou e a série já ganhou segunda temporada. Ô, Netflix, queridinha, que história é essa de ignorar os nossos pedidos de confirmação pra segunda temporada de The Way? É, a gente quer mais The Way. Por favor, Netflix, confirma logo isso. É. Eu lembro tudo. Agora, sobre Frontier. Ah, Frontier. Você diz que eu estou aqui. A história gira em torno da caótica e super violenta batalha pelo controle do poder e da riqueza no comércio de peles na América do Norte durante o século XVIII. A narrativa é contada por múltiplas perspectivas e aborda, principalmente, a relação delicada entre as tribos nativas e os recém-chegados e exploradores europeus. Estrelando a série, temos o eterno caudrogo de Game of Thrones, Jason Momoa. Ele é Declan Harp, um homem ambicioso, confiante, carismático, selvagem e com uma reputação de ser um implacável comerciante movido por luxúria e vingança. Ou seja, a caudrogo, né? Aham. Impressive. Além de ser um dos homens mais bravos que já vi na história dos seriados, Harp, na verdade, é um ex-funcionário da companhia que controla o monopólio lucrativo do comércio de peles. Ele é um mestiço irlandês e índio-cri, descrição que cai como uma luva para a estrutura física real de Jason Momoa. Como a história canadense recebe muito preconceito pelos Estados Unidos, a série está sofrendo críticas muito duras. Mas, como não somos desses, recomendamos muito. É uma série no estilo Game of Thrones, Marco Polo, Vikings. Para quem ama história, passado, verdade e conflitos, óbvio, que resultam em batalhas épicas. Mesmo precisando ainda melhorar um pouquinho no texto. Sério, tem os diálogos que são realmente meio fracos. A série entrega o que se propõe, e por isso merece ser assistida. Fica a dica então. Se você já conferiu Frontier na Netflix, comente aqui embaixo o que achou. E se ainda não assistiu, corra logo para incluir a série na sua lista para maratonar assim que der. Assista também nosso raio-x da última semana, onde recomendamos a série canadense Orphan Black, recheada de mistérios científicos e muitos clones para alegrar cada episódio. E também nossa recomendação da série Vikings, que vai numa vibe muito estilosa como Frontier, para quem curte contos reais inspirados nas lendas escandinavas. Deixe seu like para que a gente fique sabendo se você curte esse tipo de conteúdo e me faça cada vez mais feliz. E se inscreva no canal para receber todos os nossos vídeos em primeiríssima mão. Ah, e não esqueça de ativar o sininho. Sininho! Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!